O BRT-Move é um sistema de transporte coletivo parecido com o metrô, com estações de embarque ao mesmo nível do ônibus. Os ônibus circulam em vias exclusivas. São maiores, mais rápidos e mais modernos. O BRT-Move vai circular por três corredores, Antônio Carlos, Pedro I e Cristiano Machado, e vai chegar à área central, passando na região hospitalar, Savasse e outros pontos da cidade. Como é um sistema novo, a implantação está sendo feita em etapas, linha a linha. E com muito cuidado, a primeira etapa começa agora, com a início da operação do corredor Cristiano Machado. Na segunda etapa, entra em operação a estação Pampulha, no corredor Antônio Carlos e Pedro I. E na última etapa, começam a circular os ônibus móveis, nas estações Bilarim e Venta Nova. Para embarcar, você só precisa do seu cartão BH Bus ou um cartão unitário, que são vendidos nas bilheterias, nas estações ou nos quiosques da área central. Se você estiver no seu bairro, é só pegar uma linha limitadora, que leva você até a estação de integração. Você também pode pegar um ônibus nas estações de transferência, que fica ao longo dos corredores na área central. BRT Móvel, está na hora de você conhecer um novo sistema de transporte coletivo de BH. BRT Móvel, está na hora de você conhecer um novo sistema de transporte coletivo de BH.